Troca de tiros entre policiais militares com policiais militares. É possível no Rio de Janeiro? É. Põe no ar. 1h42 da madrugada. A câmera de segurança de uma rua na comunidade Jorge Turco mostra uma movimentação. Nove bandidos correm assustados. Eles estão armados, alguns descalços. Nesse outro ângulo, dá pra ver eles subindo a ladeira. Segundos depois, tiros são ouvidos. Logo atrás deles, estão policiais militares fardados que aparecem no canto direito da imagem. Os PMs avançam pela rua, se protegem atrás de carros e seguem na busca pelos traficantes. Repare, os policiais que passam pela calçada estão sem farda. Apenas carregam fuzis e usam o colete à prova de balas. Quinze minutos depois, eles são surpreendidos. Um dos policiais do serviço de inteligência procura refúgio numa mureta de um bar. O outro, na entrada de uma garagem. Nesse outro ângulo, dá pra ver que um dos policiais levanta as mãos antes de procurar proteção. O colega dele dispara diversas vezes. Do outro lado, são cinco homens. Um deles chega a cair. Eles também atiram e recuam. O carro branco é atingido por muitos disparos. Após cerca de um minuto e meio de intenso confronto, eles percebem o engano. O que é? O que é? Polícia! 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 O que é? O que é? Polícia! Polícia! Na verdade, as cenas que acabamos de ver é um registro histórico de tiroteio entre forças amigas numa comunidade do Rio de Janeiro. De um lado, a tropa de elite da Polícia Militar, o BOP. Do outro, os policiais do 9º Batalhão de Rocha Miranda. Apê-doe! 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 Apê-doe, irmão! Um policial fardado do batalhão desce a ladeira e sinaliza que a equipe do BOP pode avançar. Passado o susto, eles partem para a operação, mas agora em conjunto. Na frente da delegacia de Rocha Miranda, desceram seis bandidos da viatura. Segundo a PM, eles estavam com fuzil, pistola, granadas e drogas. A Polícia Militar confirmou o confronto entre policiais e disse que as imagens do circuito serão analisadas e estudadas para que episódios como este não se repitam. Segundo a nota, desde o início da guerra entre facções no Complexo da Pedreira, os policiais atuam em pontos estratégicos nas comunidades Jorge Turco, Mundial e Proença Rosa. Ao todo, 14 bandidos foram presos. E aí Aplausos Aplausos Aplausos